Você também acha isso, Deise? Acha que Bolsonaro pode ter que responder a isso? E o próprio ex-presidente da Caixa, né? Porque enquanto ele anunciava, e a reportagem da Amanda traz isso, enquanto o presidente da Caixa, o Pedro, ele anunciava isso, ele fazia campanha para Bolsonaro, com a camiseta, ia nos eventos. Então, quer dizer, teve um caráter político claro aí em relação a esse caso da Caixa, né, Deise? É, Fabiola, a gente fica olhando, assim, esses períodos eleitorais, né, é uma coisa que a gente sempre fala, assim, eu lembro que aqui no OU se falava muito sobre isso, mas é impressionante como, nesse último ano eleitoral, os políticos, eles estão muito mais interessados em vencer uma eleição do que efetivamente governar, caso eles se elejam, né? Para quem não entende muito bem, a Caixa Econômica Federal, ela tem um papel social muito mais forte do que os outros bancos, né, porque ela é responsável pelo pagamento de alguns benefícios, como o Auxílio Brasil, o gerenciamento de financiamentos imobiliários, e o que aconteceu, de acordo com essa reportagem da Amanda, é que essas medidas que foram impostas pelo Bolsonaro, ela acabou, ela custou a queima de reservas da Caixa, né? Então, se ele fosse eleito, ele ia ter uma herança maldita dele próprio, né? Então, olha que confusão que o próprio governante acaba criando para si mesmo. E eu concordo com o Tales, eu acredito que essa vai entrar também, Bolsonaro já tem 16 processos, esse deve ser mais um dos processos que ele vai ter que responder, e do jeito que a coisa está caminhando, a gente já tinha falado nisso, eu acredito que Bolsonaro vai sofrer, sim, com a possibilidade de não estar elegível para o próximo mandato eleitoral, porque são muitos processos, a própria composição, o Josias até estava vendo um vídeo excelente do Josias falando sobre isso, que até a configuração do STF, do TSE, elas caminham para que haja a inegibilidade do ex-presidente, né? E esses atos que a gente vai descobrindo dia a dia, eles são muito complicados, né? Com a Caixa, as pessoas agora vão sofrer justamente com o não pagamento do financiamento, né? Provocado por essa queima de reservas. Então, é mais uma notícia bem preocupante para o lado do ex-presidente. Bom, vamos lá.